Fighters, ready? Watch the game. X, última curva pra eles. Domingos Amogra, Marcos Carlos, Chuchu. William Claudinei, o Betão e o Wilson Brandão. Chuchu, o Jonas Cruz. Já largando aí, já largando junto, hein, galera. Lembrando que tá aí, corrida com a 913, 914. 45 a 49, 50 a mais. Renato Soares, o Pulga, é o primeiro colocado da Cruze, 45 a 49. O Artur Alvendra é o segundo colocado. Na Cruze, 50 a mais, o Adelino Silva, o Edmilson Favre e o Olímpio Bernardes. Tá aí, Renato Soares, pra vencer na Cruze, 45. É o campeão e o Diogo, os dois campeões de cada uma. Tá aí, na primeira e na segunda, passando o Edmilson, o Olímpio e o Artur Alvendra. É o campeão e o Atlântico. É o campeão e o Atlântico. Obrigado.